Fim da mãe, cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. E aquela porta ali? Ali é o bar de hóspedes. Ah, é onde eu vou ficar então? Não vá olhando pra essa piscina não, Jéssica. Jéssica! Eu sei que é uma mulher que dita as tendências, não é? Uma trendsetter. É, um pouco. O que é que dentro? Ah, não tô conseguindo dormir. Ok. Eu sofri um acidente! Você sabia? Que eu fiquei inconsciente? Que eu fui levada de ambulância pro hospital? Que eu tô toda arrebentada? Mas o médico falou que tá tudo bem! Por isso você não veio nem aqui me ver, Fabinho! Vem cá. Parecia lá cheia de presente na mão, me dizendo isso, me dizendo aquilo. Depois me deixava o peito idiota lá, perguntando Ah, que hora que manhã volta? Que hora que ela volta? Tu não sabe a minha agonia. Quanto mais eu não voltava, mais eu queria voltar. Mas passava o tempo, eu não voltei aí mesmo que eu não voltava.